O candidato Presidente da República, Leriana Antimor, promete que eleita o presidente do Estado sem marcar a diferença no seu desenvolvimento em Harailaran. O candidato Presidente da República, Tito da Costa Cristofão, alias Leriana Antimor, atou o compromisso político, né? E a campanha, Badala-Sanorez em Rua e a Campo Sabraka-Laran, município Baileu. Durante a campanha, o candidato independente, o número sorteio, o aluno, né, russo Baileu Ansyra, atou o favor do confiança no vitória e a eleição, não é, belê promove diálogo ao líder nacional, rodé cria estabilidade no lor e desenvolvimento em Harailaran. Tamba, Tito da Costa Cristofão, alias Leriana Antimor, diálogo, Magdala único, nebbe, belê cria estabilidade em Harailaran. Há um candidato, presidente, há um serviço. Dalaida, tamo, se dá, presidente da República. Tamba, o militar, tinha Rua no regime, há uma segura estabilidade. Rai Akmate e a Rai Timor Na ilum Sira Nem é que tudo e o governo Nem vai, em vez de aproveitar Rai Akmate que tem Sira Macalorunguranga Cria instabilidade Política E depois ainda mais justifica O Corona E ainda mais justifica O Inundação Mas não é que o Inundação E tem o Inundação Que o Inundação Sira a Lua Boa Tia Barra Porque a Lua É uma série que o Inundação A mim é que o Inundação Mas é oportunista Sira Está vendedor Sira Nem é que está vendedor A mim é que está vendedor A mim é que o Inundação 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 E não tem serviço, não tem serviço. E não tem a mão, não tem a mão, não tem a mão. Mas tem, não tem serviço. Coordenadora equipa sucesso município Aileu, Garante Catac, Tenente-General Reformado Lerian Antimor, Sehetan Vitória e Eleição Presidencial, Tamba Aileu A.C. Pronto Ona, Ato exerce Sirenevoto, Ba candidato independente, né? Ato dia 19 de março agora, Lai-ha dúvida, Lai-la tu sala número, Kili número de dez, número oito, Votava General Lerian Antimor, Votava Paz, Votava Unidade Nacional. Durante campanha, Coordenador, Rússi Partido Ais Dete, O Nia Estrutura e o município Aileu, Se apoio voto para o candidato Lerian Antimor. Campanha aberta, Nebehalau e a Campo Sabra Calaran, Município Aileu, Retan Observação, Rússi Comissão Nacional e Eleição, Observador Internacional, Provedoria Direitos Humanos na Justiça, No Retan Segurança, Rússi Polícia Nacional Timor-Leste, Município Aileu. Tiro horário, Candidato Presidente de República, Lerian Antimor, E a segunda-feira, Né, Se ralou campanha, E a região administrativa especial, O Ecusi Ambenu. Felicitas Bojas, Jacinto Fulca, GEMEN. 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 GEMEN.